Olha, a Polícia Militar através do Grupo Especial em Prevenção Motorizada, o pessoal da moto aí, a PM, a ação é garantia de notícia no plantão. O que aconteceu aí? Três jovens rodaram na história, um de 20, um de 24 e o outro de 21 anos. Eles são suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas, tá aí a imagem pra você contando tudo. Ah, foi no ponto turístico, na Fonte dos Amores, que romântico, hein? Manhã de terça-feira, de acordo com a Polícia Militar, é o romantismo do tráfico de drogas, veja só na Fonte dos Amores. Teve batida policial, centrão da cidade, com os garotos, com os rapazes, a polícia acabou encontrando essa droga que você vê na imagem, moedinha, dinheiro e celular também. Eles estariam desembarcando de um veículo Gol e seguiam pela mata, que tem ali na Fonte dos Amores. Ainda segundo a PM, durante a busca pessoal, foram encontrados com suspeitos três tabletes de maconha, quatro celulares e quinhentos e trinta e dois reais em dinheiro. Foi feita uma busca no interior do veículo e aí, debaixo do banco do motorista, havia uma barra prensada de maconha. O proprietário do veículo contou pra polícia que ele assumiu que era o dono da droga e declarou que os outros dois jovens foram até o estabelecimento comercial. Após conversa, eles teriam resolvido seguir até a Fonte dos Amores pra realizar o consumo das drogas. É uma barrona aquela, né? Se o rapaz usar uma barra daquela aí só na manhã, na tarde, ele vai ficar viajando até a próxima vida, né? Os suspeitos foram conduzidos. A delegacia da Polícia Civil, o material foi apreendido, o veículo foi apreendido por ser utilizado para o transporte de drogas. E aí ele foi parar lá no pátio credenciado do Detran. E aí